Ele recebeu e não jogou, Gai. Certeza. Adaga das Areias do Tempo. Parece, vai. Você estrapou tudo! Não! Não! Ah! 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 Ahhhhhhh! LAPAN! Caraca, mano, eu preferia você do outro jeito. Tá, eu vou ter que atirar nela, é isso. Não, 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 peraí, 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 controle, pelo amor de Deus, controle, agora não. Que isso, cara, que isso. E se tem suprimento pra caramba, é que o bagulho ia ficar louco. Jimmy Dragão, velho. Você é um homem de sorte e não. Além de Miranda, você é a única pessoa a me ver. Pena que vai pagar por isso com a vida. Que isso, moleque? Puta, eu preciso acertar, mano. Aparece aí, aparece aí. Não adianta se arrepender. Caceta, mano. Você ouça pensar em salvar sua filha depois de matar as minhas? Tua peste, mana. Bora, atirar no rabo? Vamos focar na cara dela. Vai mesmo me matar? Olha ela aqui. Poxa, agora virou pra lá. Eita, biborna. Peraí, vai tá bom. O que isso é o responsivo? Você me pode tirar tudo de mim? Caceta. Chama o Charizard. Caraca, mano. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Seu fracasso de homem. Não. Não. Mica esperança. Não vamos deixar alguém mundo. Ainda falta sangue. Mais. 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 O que é isso? Pera aí galera, eu não posso ver o chat agora. Cadê essa desgraça? Tá voando. Parece o bicho do história sem fim. O que é isso? 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 O que é isso?